Fala galera, beleza? Sou Aaron Games da Aya, trazendo pra vocês um gameplay do jogo Borderlands 2 Então vamos conferir aqui o game New game E vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos pro gameplay, né, galera? Vamos ver o que interessa aqui. O gameplay do game. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. You're alive for a reason. Clap trap. Vamos lá, brother, me ajeita um arma, hein? Cadê você, meu amigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá atrás dele, né? Vamos lá, meu parceiro. Cadê? Vamos lá. 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 Pessoa! Beleza! Isso é o que, brother? Mas eu tenho que pegar alguma arma ou alguma coisa aqui? Deixa eu ver se eu acho... Um monstro, me dá arma, brother? Eita, caramba! Eu não tenho arma, velho! Eita, caramba! Eu não tenho arma, velho! Beleza! Eu quero uma arma, cara! Como é que eu vou te ajudar com um monstro que tem uma arma, velho? Sacanagem, é isso! Aqui, ó! Tem alguma coisa aqui! É! Opa! Ok, meu brother! Agora pegamos aqui, velho! Agora eu quero ver esse monstro, mano! Ele vai aparecer agora! Cadê? Beleza! Vou seguir esse robô! Vai, mano! Abre aí! Esse soldado aqui é nosso! Beleza, brother! Eu não vi ninguém ainda! Ah! Esse aqui é... Nier, né? Que abre! É! Ok! Pegou aí, brother! Às vezes tem mais coisa aqui pra ir abrindo, né, velho! Vamo pegando isso aqui de item! Great! Great, eh! Cê acha mesmo, brother? Rapaz, esse é o lugar que tem que ir, velho! Eu não manjo! Meu Deus, é por missões! Eu quero ver e entender esse jogo! Tô entendendo ainda! Vou dar uma corrida aqui rápida, velho! Sei que vai ter inimigo aqui! Cadê os inimigos em trocar bala? Tocar tiro! Alguém já tá aí, ó! Alguém já atacou, não? Não! O soldado é aliado! Beleza, patrão! Vamo pegar item, velho! O soldado tá catando tudo! Vamo ver alguma coisa! Já tô vendo, velho! Já tô vendo! Já tô vendo! Vamo trocar tiro, velho! O camarada já matou! Eu vou matar também, velho! Toma, velho! Já tomou um tiro muito doido! Ô, tem que vir pra vocês me virar! Eu paro! Toma safado! Mas você tá tirando onda comigo, velho! Se ferrou, velho! Se ferrou, velho! Se ferrou! Se ferrou! Bora, brother! Eles se ferraram! E aí! Certo! 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 E aí? Ah, o pai? Jack tá tirando Pandora aparte para encontrar um... Eles dizem que o Jack tá fazendo operações causando essas terra de água! Isso? Ou a sua mãe só foi de casa. Vá! Entendi tudo. É aliado, né? Cadê os monstros aí, quando eu tô vendo? Ah, tá embaixo aí. Senta o aço aí. Beleza. Eu vou descer, brother. Descer aqui. Beleza, sento o aço. Bora descer, velho. Vou te ajudar, é, patrão. A gente tem que me agradecer, velho. Toda era de salvo, você não é, né? É, esse inglês no meu tá mal, meu velho. Gamer que não sabe inglês, complicado, tem que aprender, né? Beleza? Pera, brother. Pera, deixa eu coletar as coisas, velho. Esse aí ficou me chamando aí. It's very close. Eita, mano. Olha o nome do bicho. Vai arremessar na minha direção, velho. É um boss essa, essa peste. Cadê ele? Fugiu? Mataram, velho? A equipe é foda, velho. Agora eu tô escapando, ó. Matamos, velho. Sem dano nenhum. Vamos pegar itens. Beleza, brother. Bora avançar. E jogo em primeira pessoa é bom cooperativo. Eu vou jogar com uma amiga essas coisas, aí sim é bom. Não é ruim em primeira pessoa, velho. Não acho. E... Abre isso aí, moço. Deixei de conversa. Cara enrolado. Pois é, o jogo saiu na Epic Games. Grátis aí. Três semanas atrás aí, galera. Acho que hoje tem um cento e pouco. Peguei grátis. É porque o game serve, parabéns aí. Vou pegar aqui os itens. Ok. Não pode pegar. Opa, velho. Vai me dar um choque, não. Opa, essa é minha, velho. Os caras já pegaram coisa também. Esses carinha, cata tu, pô. Se não tiver cuidado, você não é maluco. Beleza. Esses caras, velho. Esses caras é forte, velho. Esses caras aqui me ajudam. Abre isso aí, irmãos. Abre você logo, velho. Conversador. Conversa mais que faz esse robô aí. Ué, velho, tá vindo inimigo ou não, velho? O que esses caras estão atirando aí? Não tô entendendo. Ah, sim. Agora avançou de região. Beleza, velho. Tá uma memória, os caras ficavam atirando. Ah, esse vem também. É, esse time meu vai vencer esses caras. Não sei que dificuldade tá aqui. Eita, cara, vou tomar quebra. Vou devagar aqui, toma. Eurobrother, me espere, hein. Os caras já param, né? Essa é a mira. Atira, velho, atira, velho. Tá vindo, velho. Eu não sei nem como é que cura nisso, velho. Pegar item que tiver aqui, mano. Sim, bro, eu confesso, hein. Até tenta na B. Beleza, vamos matar, né? Uns monstros tipo uns ouro muito doidos aqui, velho. Olha, aqueles caras são inimigos, né? Beleza, bom saber. Olha ali. Beleza, velho. Bom saber, os meus amigos têm nome, velho. Isso é óbvio. Olha o cenário, galera, ó. Agora o mal da primeira pessoa é que você não vê o personagem ainda, né? Só vê a arma. Primeira pessoa é bom quando não tem, assim, um protagonismo tão de peso. Quando é um soldado qualquer, sei lá. Velho, tu é muito... Tu é muito besta, robô, na moral, velho. Cara, mais estranho. Beleza. Bora, robô. Ela é trocautada aí, velho. Alexis, perdão, Oscar Mars, e o outro é o ButterBlock, senhor, Hanlock. É parceiro nosso, né, velho? Vou acertar o robôzinho, ó. Acertar esse conversador aí, vai. O maluco conversa mais que tudo, velho. Ah, beleza. Esse aqui, UPA. Compra, UPA, né? Eu... Peraí, dano. Ah, não vou me ensinar lá, não, velho. Vou seguir. Vou seguir de boa. Cadê os caras? Cadê os caras? Tá, caí. Beleza, cadê eles, velho? Cadê? Tô meio perdido aqui, vou atrás deles. Quero ensinar a munição que eu compro aqui, velho. Levo lá, pra você que vai ser uma guerra aqui. O maluco primeira pessoa que eu fico perdido de saber onde os caras tão vindo. Sou muito... Cadê, velho? Brother, não tô vendo ninguém ali. Os caras tão atirando nem quem, velho, que eu nem vi ninguém. Beleza, velho, alguém me acertou aqui, velho. Isso aqui é o quê? Ah, skin. Pra que skin, velho? Aí eu te pergunto. Pra que skin, velho? Se eu não vejo... Hum, velho. Não vejo... Não vejo porquê, cara. Eu não vejo porquê, velho. Não vejo porquê, tem skin aqui, hein. Beleza, vamos avançar aqui. Tô um pouco perdido aqui, não vou mentir. Beleza, brother. Vem pra ir aonde agora. Shield. Ah, entendi, velho. Shield, ficou tipo... Tipo Fortnite, né? Sim, brother. Onde é que eu vou aqui nesse jogo agora? Esse é o problema, porra. Eu já tô avançando aqui. Aqui é o amigo. Aliado. A gente tá entrando em território inimigo, né? O brother nada... Não tá cheirando bem isso aqui. Esse giro quebra, né? Não sei. Eu tenho que ir pra onde, velho. Eu tenho que ir pra onde, velho. Indicando pra cá. Beleza, eu vou pegar esse aqui. Eu não sei pra onde tem que ir. Correto, eu tenho uma arma, ok. Mais uma arma, velho. Não tem nada aqui, velho. Sim, brother. É pra um dos malucos, então, né? Então, vai pra cá, velho. É pra cá, velho. Porque eles estão pra lá, com certeza, né? Tem que ir pra cá, velho. Beleza, bora ver aqui, então. Vixe, alguém atacou alguém, velho. Beleza, velho. Tô falando com você. Mas eu vou aonde agora, cara? Me dá ajuda, vai. Vai. Sim, brother. Bora conversar, velho. Mostra o caminho aí. Vai, brother. Mostra o caminho, velho. É, velho. Fica difícil. Ah, beleza. Tinha que falar com esse cara, né, velho. O cara conversa mais que tudo, bicho. Bora, brother. A gente tem que seguir ele, né? Já tinha vindo pra cá, velho. Antes de falar com esse conversador. O cara conversa mais que tu, seu louco. Bora, brother. Bora, brother. Vai mais ligeiro aí, velho. Tô com pressa. Vamos trocar mais uns tiros aí. Bora, brother. Vai mais ligeiro aí, velho. Tô com pressa. Vou trocar mais uns tiros aí. Eu matei, ó. Atirei. Nem saber. Beleza. Tamo bem. Vamos lá. Tem que trocar tiro mesmo pra ficar bacana. Os caras matam mais que eu, velho. Apoio tá atirando aqui, nem sei nem quem tá atirando, velho. Esse soldado meu mata todo mundo, velho. Ó, tem coisa aqui. Bora pegar. Opa, grana, velho. Manda aí. Opa, da hora, mano aí. Ainda tem mais alguma coisa aqui. Tem isso, né? Opa, velho. 150 reais, cara. Bora subir aqui. Vamos vasculhar, velho. Vai que esses caras... Tem grana. Opa, show de bola, velho. Beleza. Vamos lá. Esses inimigos aí, velho. Bom é homem bom, velho. Olha esses caras, velho. Que eu não tô vendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então galera Beleza, vamos continuar aqui Aguardar um pouquinho Ok Comprar essa Ok Vamos lá, porque o bicho vai pegar aqui Mais uma malete não Beleza, tem um aqui Show de bola Onde é que tem que ir agora? Não tá o robôzinho Beleza, peguei uma grana Tem outra mala aqui Tem um inimigo em algum lugar Olha a vida ali É amigo não É aliado eu acho É aliado É aliado Beleza É aqui Beleza, abre aí, brother Ó inimigo Derrubamos Beleza, velho Beleza Ok Ok, vamos lá Vamos abrir aqui Ah, droga Que cena Agora esses caras Eu não sei o que esses caras fazem Boom Esses caras explodem Beleza, velho Beleza, velho Vamos lá Cadê? Não tô vendo esses malucos não Vixe, tá aqui, velho Caramba, velho Os caras são da pesada, brother Cê é louco? Mano O que o cara fez com nós, velho Me matou, velho Me matou, velho Eu tô morrendo, velho Morri Heee, galera Me reviveu Beleza, o cara tá lá, né Tá enfrentando eles Eu vou ajudar, velho Eu tenho que ajudar Me mataram, mas não vai ficar assim Vejo o som agora para sempre faróis Vamos vingar, né Vamos vingar Beleza Aqui vai o pano, né Automaticamente Agora os caras soltam a bomba Beleza, velho Derruba esse cara, velho Derruba esse cara Os cara da bomba que matou o fogo Tá do... Ou não Pareceu que foi, né Não, não pode pegar, né Vou ver se tem algum item aqui ainda Ok, cadê o robôzinho Ah, tem coisa aqui Desesafio completo Ok, aí bora avançar Vai estar mais ruim Soltou com o robôzinho Soltou com o armarrão aqui O robôzinho Beleza, vamos correr aqui E agora que apareceu os caras da explosão, velho Ou foram derrotados Ou foram derrotados Mais um cara se juntou aí, ó Que isso, mano E aí, velho É cara que explode Pode soltar a granada, velho Pode soltar a granada, velho Pode jogar a granada, velho Caramba, velho Caramba, velho Quem tá jogando essas raradas aí, mano Monarca Chegou uns caras Eita, droga Vou abrir esse... Esse budega aqui Mano, quem tá atirando assim Ah, é aqui? É daqui que você tá atirando, né, velho Ah, saquei, velho Saquei, sai daí Entendi Ah, o macete de passar, né Monarca E esse broda aí Tem mais inimigo? Aonde ele aí? Vamos avançar então, cara Vem, tá, o monarca Vem pra cá, velho Vem, tá, caramba Tem alguma coisa aqui, peraí Beleza Brother Ali eu morro, hein Ali seu fogo morrer Xp Tô ligado Que é inimigo Da pesada Tô com uma fraca Aqui, cara E os caras Tão matando geral, velho So, Claptrap Tô com um amigo Ah? Eu tenho que dizer Eu me esqueci A pequena Hunker Junk A briga A briga Que ele fez Quando nós Temos ele Temos A briga A briga A briga A briga Eu joguei enganado, não estou nem aí, aqui é doido, aqui é doido, bora aparece mais parece, parece, é maluco, é maluco tóxico ali, pode sentar o aço, pode sentar o aço, que os caras são doidos, bora pode sentar o aço, que os caras são doidos, bora pode sentar tem mais? tem mais, eu vou sentar o aço, bora tem mais, aqui estágrown, tu deve ter ação de menor de 30 de esmeritório eu cheguei mesmo, eu cheguei mesmo, eu cheguei mesmo, não estou Vamos ver se aqui eu acho alguma coisa cara Precisa de munição Beleza brother, precisa de munição Ok Mais coisa aqui pra mim Tá fechado Beleza brother, precisa de munição Tô procurando munição Não sei se tu tá armado aí ou não Preciso de munição mesmo galera Que isso Brother não tenho chance de enfrentar ninguém Tô sem munição aqui Ah brother troca de arma aí Nossa Que saco Não, não tenho munição Vou enfrentar a conta Vamos ver Beleza, derrubei um Tem nó em cima Sem munição Sem munição Ah Sem munição Sacanagem Sacanagem Não brother, eu quero a munição Não, eu quero a munição Então, eu quero a munição E Parou tiroteiro Broder, não posso pegar nada! Ai meu Deus, que não te leve! Tu pega alguma coisa cara! Eu não posso pegar com essas munições não cara! Tem que ter alguma coisa para mim! Ah, é complicado em! Pera ai, deixa eu ver aqui! É tebe véi! Eu tenho que... Não véi, poxa cara! Pô véi, sacanagem é isso hein véi! Eu vou avançar sem munição como? Isso é errado cara! Broder, não tem nada para mim cara! Eu não posso enfrentar esses caras velho! Nossa mano! Como é que pode ficar sem munição? Vou avançar... Ah, agora deu uma lição, velho! Como? Não entendi! Eu não entendo esse jogo aqui Beleza, galera Vamos lançar aqui mais um pouquinho Não entendi nada Tem uns malucos jogando ali Dinheiro, beleza Sim, cara E aí Tem inimigo aí Vamos lá 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 Olha, tem alguém na minha treinadora aí, mano Beleza, galera Tem alguém na minha treinadora ali, velho Preciso de munição Vamos ver se aqui tem, velho Dinheiro, mano Eu não preciso de dinheiro Preciso de munição, cara Vocês só mandam tudo na hora errada, hein Nossa, só mandam tudo na hora errada Caramba Caramba Vamos ver o que tem aqui Não, droga, mano Não, droga, mano Que isso Olha, a galera tá pra cá Então, vamos lá Então, vamos ver Tem maluco com a treinadora Short e ganha, hein Vai salvo, brother Olha, velho Olha, mano Salva, velho Levanta, vai Bora acabar com esse cara Mas já acabou Já morreu, né Esse maluco com o shot, né, mano É, brother Agora essa munição aqui Sem munição, velho Beleza, robô Você tá muito conversador, cara Tô precisando de munição, velho Deixa de me ajudar Anda, brother Pega aí, vai Dá munição ou dinheiro? Munição Dá mais munição, velho Deixa você pôr um duro Não, não, não Isso é uma bomba, velho Não faz isso, não Isso é uma bomba, cara Eita, brother Base inimiga, né Beleza Beleza Opa Level Up Beleza, velho Não pode pegar nada, não Beleza Os caras estão pulando ali Vamos lá, galera Vamos Tem que sair daqui Tem algo pra abrir Dinheiro, velho Tô dando munição Uma privada, velho Uma privada Opa Tinha coisa na privada, velho Aí que é boa Opa Agora tem munição, cara Não muito assim Tem aqui Dá pra trocar uns tiros Muito doido aí Bora trocar Tira aí, velho Vixe, velho Fiquei preso aqui, velho Que droga, hein Bora, sai daí Cadê a galera? Cadê? Cadê? Ah, velho Tão lá Tão lá em cima Essas caras morreram Essas caras morreram E lascou, né? Vou ter que subir pra ajudar Vou encerrar esse cenário aqui Pra fechar o gameplay Cadê? Cadê? Bora, brother Cadê? Quero ajudar vocês Pô Vou pular aqui, velho Tô nem aí Deixa eu ir inimigo aí, gente Cento aço Cadê? Cadê, velho? Tô vendo ninguém aí Cadê os covardes? Vem pra cá, pô Ah, por aqui Beleza Já deram conta Pô, se deram conta do recado Não deixaram nem eu participar Cheguei pra festa Agora tem mais Vocês têm companhia agora Agora a minha tropa venceu Só foi chegar Chegou já pra vencer Aí, velho Show de bola Deixa eu pegar as coisas aqui, mano Não fecha o sinal agora, não Deixa eu vasculhar as coisas aqui Pra... Pode ser útil isso, cara Ah, tem alguma coisa aqui, cara Beleza Vamos ver Deixa eu ir de bola É, eu pego a munição Beleza Entrou mais uma pessoa aqui Na nossa partida Tá catando tudo, né, safado Bora lá, velho Beleza Bora, brother Bora avançar Tem uma munição Agora eu só tô com a minha menina Fechou Que é esse mago, hein É inimigo, velho Ih, cara É um boss, né Eu acho que é um boss Isso aí, velho Vai enfrentar a gente Beleza, velho Com essas armas aqui Eu não vou conseguir Dar outro esse cara, não Cadê o povo? Nossa, velho O que é que é isso? Geraldo, ela tá morrendo Atira, velho Ajuda a galera Ajuda a galera Atira nesse cara, velho Ah, maluco O que é que você me vê? Vem, otário Ah, o capitão que é atrás de mim, velho Beleza Venha Venha mesmo, otário Venha 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 atrás de mim, velho Venha Me matou, velho Eu vou matar esse cara, velho Eu vou morrer mais mal Lá desse cara, velho Esse capitão é muito louco, velho Capitão Flint É um boss, velho É um boss Então é isso aí, galera Vamos ficar por aqui Não vamos matar o capitão Flint Só foi pra mostrar aqui O gameplay pra vocês Então é isso aí Se você gostou Deixe seu like Valeu A gente se vê Na próxima Até mais Tchau